Qual é o melhor tartaruga? O Donatello e o Mbappé. Nossa, a Megan Fox tinha que ser a Lois Lane, cara. Mano, a April é muito linda, né, cara? Nossa, que humilhação, cara. Nossa, a Megan Fox saiu de Transformers pra fazer isso. Quem te vê sempre diz, olha, que delícia, que doce de... É, quando olha pra ela, fala isso mesmo. Eu que vou te ver na emissora. O cara tá achando mesmo que vai pegar a Megan Fox, mano. Tem tanto cara feio com mina linda por aí. É que o homem não precisa ser bonito, né, mano? Ou ele tem uma peça enorme, ou tem dinheiro, ou tem boa lábia, né? E quem não tem os três, vai morrer virgem. Caraca, as tartarugas atacam igual o Batman, velho. Caraca, que força é essa, mano? Tem um vigilante nesta cidade e ninguém sabe. Um vigilante mascarado, sombrio e realista. Caraca, tá muito Batman Begins isso, velho. No desenho, o Donatello queria macetar a April. Meu Deus, ainda bem que não acontece nada. De levar o clã do pé à justiça. Mano, o clã do pé não dá, né, velho? Caraca, esse nome é muito meme. No desenho, tem uma mina chamada Car... Nossa, nem entendendo. Já viu as tartarugas ninjas do TikTok? Não, eu prefiro o Leonardo pelo tamanho da espada dele. Eu tô achando que esse filme não vai, tipo, explorar o corpo da Megan Fox, igual o Transformers fazia. Ela deixou de ser só um rostinho bonito. A diferenda? Ela ficou com preguiça de falar o resto. Nossa, mas a April não larga essa jaquetinha amarela? Parece aquele cara de Dark. Nossa, isso aí é um clássico, mano. E as fotos do IG da Megan? Não. Mas ela deve postar só foto conceitual, né? Ela só posta foto com aquele fedido dela, o MGK. O nome do cara é uma sigla, velho. Machine Gun Kelly é o nome do cara? Que nome mesmo, velho. Parece nome de arma. Acho que essa aí é a cara aí. Mano, as tartarugas usam as mesmas táticas do Batman. Meu irmão, deixou um tanque correndo. Que... Nossa, eles estão nem aí, mano. Mata mesmo. Que isso, mano? Tô mostrando as tartarugas como se fossem violentas, velho. Eu num canal de fofoca uma vez que a Megan Fox não puxa descarga depois de usar o banheiro? Mano, e como é que descobre uma p***a dessa? Mas é uma idiota, né, cara? Nossa, era pra ter quebrado a coluna dessa mulher, velho. Que voz é essa, boy? Que papê esse de casco apertado, mano? Ah, é o Mbappé, mano. Nossa, agora melhorou, velho. Agora ficou bonito. O que achou do design das tartarugas, eu gostei, mano. Tá maneiro. Só que esses dentes humanos tá esquisito. Ah, mano, o Rafael, o bicho, parece um tanque de guerra, mano. Como é que esse bicho tá tão grande assim, cara? O Leonardo parece uma formiga perto dele. É tipo o Toguro e o Leo Stronda. Malho, esse bicho não tá puro, não, cara. Cara, esse deve ser o conceito mais maluco da ficção, velho. Tartarugas mutantes ninjas. Caraca, piadinha de peido, sério, velho. O cara que pensou nisso tava muito chapado, velho. Nossa, eu consigo ver o cara num bar, assim, com a cerveja, conversando com o amigo dele. Ele pega um guardanapo e faz o desenho mó escuta, assim. Mano, imagina se tivesse uma tartaruga mutante, ninja, adolescente. Aí o cara, ah, mano, não viaja, pô. Tá maluco? Olha pra câmera. Olá, Splinter. Tá de brincadeira, mano. Ela conhecia, velho, o Splinter. Ah, mano. Vai tomar no... Exatamente, cara. E eu os conheço desde que eu era pequena. Eram meus bichinhos. Meus bichinhos de estimação. Claro. Olha os bracinhos do Donatello, cara. Ele é o mais frango do grupo. Eu acho o Rafael mais da hora, assim, visualmente falando. Só que ele é meio chato às vezes, velho. Com esse negócio de querer trabalhar sozinho. Caramba! O Splinter Cell é forte pra que a s***. Caramba, esse rato é mais forte que o Rafael, mano. Eles têm mais de 1,80m e sabem falar como a gente. Como é que ela achou que isso ia sair bom, velho? Ela tá parecendo um usuário de K9. E lutam karatê. Mas ela é muito idiota, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu não vou ser disso, Donatello. Nossa, é a prova de resistência do BBB, mano. A pizza de 99 queijos. 99? Achei que o máximo de queijo que tira é 5. Nossa, ele tá com a voz do Tom Holland. Mano, eu tô com medo, velho. E o Mike tá achando a April gasosa, meu irmão. E pode acontecer alguma bizarriça nesse filme. Ainda bem que tu não viu o desenho. Cara, só por esse comentário eu não vou achar nunca. Porque provavelmente ou teve macete entre humano e tartaruga. Ou teve algum tipo de carinho estranho entre eles. Tem uma pessoa importante que a gente vai apresentar pra você. Nossa, já foi bizarro. 4 tartarugas mutantes ninja adolescente. Agora veio a p*** de um rato velho. E nos levou para um lugar seguro. O esgoto? Caraca, o rato era maior que as tartarugas, velho. Tá muito fã. Véi, eles que dão assim, velho. A arte do ninjutsu. Ah, não. Tá brincando que ele aprendeu com o livro. Prefiro a origem que o Splinter era um humano mestre antes de virar rato. Ué, eu acho muito forçado, velho. O cara era humano e virou um rato. O rogojá. O vogojá. Tremendo rogojá. Que isso, velho. O Mike tá interessado ali mesmo. Nossa, aí sim, mano. Dextrutor. E vocês são só adolescentes. Rapaz, o Rafael, eu acho que é o adolescente da Netflix, né? Cacanta. Caraca, mano. Olha esse PC Gamer. Tanto de monitor que esse cara tem. Agora fica a pergunta, né? Essas tartarugas compraram, velho, esses equipamentos ou roubaram? Ele construiu? Você acha que é o pai deles? É igual aquele pato com o Kugifu Panda, mano. Que acha que o Poe é filho dele. Rafael com aquele Chape deve solar fácil. Olha que ele é natural e vegano. Cara, o que esse rato só não passa uma doença pro destruidor, velho? E vence. O Splinter começou bem, cara. Agora tá tomando um sarrafo. Era pro Splinter, velho. Com conhecimento do livro lá, vencer. Salve-se! Pô, os caras mataram o Splinter no primeiro filme, velho. Deu nem uma hora de filme. Tá de sacanagem, né? A gente nem liga pra ele direito, mano. Teve desenvolvimento nenhum. Não gostei. Pô, mas esse clã também é um pé no saco, velho. Tem uma teoria do Imaginago que diz que o Ugui de Kung Fu Panda é o verdadeiro pai das tartarugas ninja. Beleza. Ela com nojo de pegar no rato, cara. Se não fosse por ela, ele ainda estaria vivo. Pois é. Basicamente, é culpa tudo dela, né? A história do filme. Gente, esteriliza isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão no meio de um monte de bosta aí com o cu no esgoto. Será que esses bichos já tomaram banho alguma vez na vida? O Rafael de Juliette. Nossa, ele vai usar todas as armas, cara, dos irmãos. Vai vingá-los. Igual um último roninho. Tartarugas não tomam banho. Mas eu acho que tartaruga que vive no mar toma. Hoje é o dia. Confia. Vai nessa aí, iludido. Ah, o chapéuzinho dele, cara. Meu Deus, que patético. Uma tartaruga falante. Caraca, ele olha pra esse treco e a primeira coisa que ele pensa é tartaruga. Eu com certeza não ia achar que essa merda é uma tartaruga, velho. Como é que ele entrou? Ele é ninja, mano. Eu ia pensar que ele é um filho do Hulk, sei lá. De sacar. E nós íamos usar coelhos. Nossa. Meu Deus, imagina coelhos, cara. Vocês vão ser. Caralho. Os caras esqueceram de censurar. Em 30 dias, a cidade de Nova York será uma zona de quarentena. O vilão explicando o plano, velho. Ai, cara. Nossa, imagina se essa merda é muito mais resistente. Eles explodem, eles se esmagam contra o portão, velho. Roteiro meia boca, mas pelo menos as lutas são legais. Meu irmão, esse roteiro é muito vaca do mundo, bicho. Motivação, rivalidade, porra justificativa. É qualquer coisa. Mas as cenas de ação são muito fortes. Se esse filme fosse lançado hoje em dia, eu ia falar que foi feito no chat GPT, mano. O roteiro. Meu irmão, olha o tamanho dessa tartaruga. O cara tá lutando como se ele fosse, sei lá, qualquer coisa. Rafael pesa, tipo, uns 500 quilos, mano. Nossa, esse aí é praticamente o plano das farmácias, mano. Inventa um monte de doença pra poder vender remédio. Nossa. Caramba, como é que esse cara não caiu, mano? Que f*** é essa, velho? Caraca. O Leonardo tem uma HQ, namora a April. Tem até filhos. Pra que você foi me contar isso, mano? Na moral. Eu lembro da época que o que eu achava mais absurdo era uma abelha, namorar uma humana. Hoje em dia tá f***, mano. Caraca. E no começo do filme eu já falei. Parece que nesse filme não vão explorar o corpo da Megan Fox. Lê do engano, jovem padawan. Mano, eu fico muito, tipo, tentando imaginar como é que essa cena é filmada. Tipo, ó, Megan, fica de quatro ali pra frente, né? Pra fora da janela. Eu vou enquadrar aqui sua rabeta, mas é pro filme, é artístico. Isso aqui o pessoal vai dar muita risada no cinema. Ah, Megan, tudo bem, né? Tudo pelo cinema. Tudo pela arte. Me ferrei, amigos. E o óculos fica ali, mano. Não cai nunca. Caraca, essa cena da neve aí é muito f***. Eu perdi o Léo, a April e aquele outro cara. Eles não morreram, bobão. Ele esqueceu o nome do Milton, velho. Não tem uma bosta nesse esgoto. Pois é, cara. O esgoto mais limpo da história. Dá pra beber água desse esgoto. Caraca, mano. A braceta. Eu acho que o Rafael bate de frente com o Hulk do MC1, hein, mano? A cena de elevador é sempre constrangedor, né, velho? Não tem nenhuma musiquinha nesse elevador. Que merda é essa, velho? Mano, a cidade tá em perigo. Os caras querendo fazer rap. Nossa, isso nem tava no roteiro, cara. Nossa, faltava um aí, mano. Pra ficar, tipo, justo. Cinco contra um. Santa Tartaruca. As véias tudo saltadas. Que véia. Claro que matou, né? Não tinha como esse roteiro ser mais previsível. Você não apertaria a bocecha da Megan Fox? Depende de qual, né? Peraí, o poder aumentou. Ah, pô. Mas também com essa armadura do Homem de Ferro aí? Qualquer um. Ó, porra. O Donatello é o único natural de verdade aí, mano. Santa Tartaruga. Ah, velho. Era melhor ele falar Kawabanga, sei lá. Acha que a Megan Fox seria uma boa Era Venenosa? Não. Ela seria uma boa Lois Lane. Mas talvez ela seja muito s*** pra ser uma boa Lois Lane, né? A Lois Lane tem que ter cara de santa. Essa é minha gatinha. Por favor, não. Confesso, sou eu que como todo o recheio e coloco os biscoitos de volta no pacote. Caralho, isso é muito escuto, velho. Na moral. Rafael com medo? Que que é isso, cara? Parece aquela cena do Jason Momoa quando ele senta no Laço da Verdade. Araca, tomara que o Destructor volte no terceiro filme, mano. Porque matar no primeiro filme é brincadeira. E aí, o que foi que ele disse? Pra tirar o joelho do peito dele. Que sacana, velho. Coloquei uma TV de plasma de 42 polegadas com pacote da NBA. Máquina de raspadinha e som surround digital 7.1. E os caras fazem essa m**** toda num esgoto. O cara acabou de comprar esse carro, mano. Não, Michelangelo. Mano, alguém tem que jogar esse mutagênio em quatro tartarugas fêmeas. Pelo amor de Deus, cara. Senão o Mike vai acabar macetando a April. Vamos lá.